Na janela, vejo uma vela E não morar alguém Uma brisa, minha risa Algo não vai ter Como a menina que na esquina Faz toda a oração Porque chora e vai embora A escuridão Ele cante A escuridão A escuridão Ele cante A escuridão 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 A batalhada, a batalhada, o meu coração Engraçada, a vida rola, os anos seguem Hoje a brilhada vai ser, o homem vai esquecer Penso nela, é tão nova, não entende assim É magia, magia, a sorte Penso nela, é tão nova, não entende assim É magia, magia, a sorte Penso nela, é tão nova, não entende assim Penso nela, é tão nova, não entende assim A vida neighbours a toda A vida everyday Obrigado.